O vírus da vaquejada O que tô fumaçando foi caindo no chão Quem me acha fim de semana é nos bolão Quem me acha fim de semana é nos bolão Um aparelho de cavalo, churrasqueiro e meu reboque Botando boi e dando virote Na segunda eu no retorno e a disputa não acaba E o pior que nem sinto saudade de casa Um aparelho de cavalo, churrasqueiro e meu reboque Botando boi e dando virote Na segunda eu no retorno e a disputa não acaba E o pior que nem sinto saudade de casa O vírus da vaquejada me pegou de vez Tô seguindo os sintomas do meu coração Tô com ciúme do cavalo mais que da mulher Só passa TV, vaquejada na televisão Tô dormindo sonhando, com louco tô chamando Protetor fumaçando, fui caindo no chão Quem me acha fim de semana é nos bolão Quem me acha fim de semana é nos bolão Um aparelho de cavalo, churrasqueiro e meu reboque Botando boi e dando virote Na segunda eu no retorno e a disputa não acaba E o pior que nem sinto saudade de casa Um aparelho de cavalo, churrasqueiro e meu reboque Botando boi e dando virote Na segunda eu no retorno e a disputa não acaba E o pior que nem sinto saudade de casa Rancadão, primor da boi Que encerra amanhã, Rambinho Olha o balanço Bora meu raqueiro SM Bora rapinha O vírus da vaquejada é desse jeito, rapaz O vírus da vaquejada é desse jeito, rapaz